Assim, o que eu senti nesse final de vídeo, eu senti que eles meio que jogaram uma responsa para a Org. Eles falaram, mano, a gente apresentou que tem que melhorar e se a Laude quiser, a Laude vai fazer, mas pensando no competitivo. Primeiro vamos a falar sobre as dificuldades que a gente teve no começo do split, então vou conversar sobre isso, né? Tipo, volta à Irlanda, meta, tempo de treino, mudança, tudo isso. Ah, acho que a parada da Irlanda nos atrapalhou um pouco o nosso planejamento, né? Porque a gente ficou bastante tempo lá, a gente não conseguiu treinar e tinha muitas coisas que deram que tinha errado e errado no Masters e a partir daí, quando a gente voltou, a gente achou um jogo em seguida de ponta na RG, então começar com 0 a 1 o campeonato foi um pouco complicado, então acho que pelo menos esse primeiro jogo assim contra a NRG pegou muito da nossa, do tempo que a gente ficou preso lá na Irlanda do Norte, sem tempo para treinar e sem tempo para ajustar as coisas que a gente tinha errado no Masters. Tá correto. É, eu acho que, assim, a gente já sabia a necessidade de mudar algumas coisas da rotina de treino antes de ir para a Madrid, já tinha isso, mas a gente estava jogando como que tinha. Eu acho que talvez o principal ponto que afetou a gente foi não conseguir mudar, talvez... Parece um psicólogo. Não conseguir mudar muito as composições de uma forma com que a gente conseguisse otimizar o jeito que a gente queria jogar e sim facilitar a vida dos jogadores que a gente tinha, por isso que a gente optou por ir para composições mais padrões ou deixar personagens mais confortáveis. Então, o que a gente fez? Eu acho que o nosso desempenho ali no treino, então... De Bridge e Fênix? Eu acho que eu senti falta disso, do tempo que a gente poderia ter otimizado nossas composições para a forma com que a gente gostaria de jogar. E fazer isso no meio do campeonato pune um pouco, porque toda hora a gente tinha que corrigir alguma coisa, já emendando o gancho assim, todos os outros jogos. Acho que contra a NRG a gente realmente não tinha nada disso ainda. E contra a Claudio Ginelli, por exemplo, a gente treinou e perdeu o ritmo de jogo. A gente não sabia como é que o jogo que a gente estava fazendo no treino ia surtir efeito dentro do campeonato. Então, uma coisa puxou a outra, assim. É, para vocês entenderem um pouco mais, a gente, para a Madrid, estava treinando de um jeito e vimos várias falhas na nossa metodologia de treino, também. E aí, para esse novo split, a gente mudou muitas coisas dentro, que obviamente não vamos falar para vocês, mas mudamos muitas coisas que realmente foram muito boas, porque os treinos fluiram muito melhor. Mas, lamentavelmente, não conseguimos esse primeiro jogo, né? A gente não conseguiu converter o treino para o jogo, o que aconteceu muito com outros times também. Na verdade, é coisa, não se sabe, mental, pode ser, tipo, simplesmente não callamos, estávamos conseguindo treinar no jeito que queríamos jogar no campeão, né? Tipo, não estávamos conseguindo botar o treino no campeão, basicamente. E lá no que era, que virou muitos lugares, né? Acho que um bagulho legal para falar seria o bagulho do famoso gequinho, geco. Por que não tem geco nas composições do gol? Por que não tem geco, Sadá? Vamos falar dessa porra para que? Para, deixe o saco! É isso, Sadá. Por que eu não entendi? Cara, sobre o que eu falo, a gente tinha uma ideia de jogar antes, a gente tentou simplificar um pouco, e a gente sentia que colocar um geco na composição atrapalheira muito a forma que a gente está jogando. Eu acho que é um boneco diferente do que a gente, do que a gente normalmente vem jogando desde outubro do ano passado, então a gente é jogo que não adaptava a nossa composição. E para o nosso, como eu posso dizer, para as nossas prioridades dentro do jogo, o geco, ele não se, ele não se, ele não se adapta muito bem. Então aí a gente não tem, por exemplo, acho que o Matias seja um cara que joga bastante de geco, eu acho que talvez seria um agente mais para o calmozinho jogar, o calmozinho não, o cara que não está tão habituado com esse personagem, então acho que demoraria mais tempo para a gente adaptar ele. E por mais que ele estava forte, por alguns times ele funcionava, para o que a gente entendia da nossa característica de jogo, ele nunca serviu. Então acho que é um pouco disso. Perfeito. Para que você veja, também, tipo, a gente ganhou um jogo sem jogar no geco, mano. E tipo, beleza, é um personagem muito forte atualmente no meta, mas a gente estava... A gente perdeu três sem jogar também. E no outro lado do show, como o Molo falou, tipo, o que a gente tinha na cabeça, eu não precisava ver mesmo. Eu tenho muitas opiniões sobre isso. Ah, inclusive, se parar para ver, o time campeão foi o André Tives, eles têm um geco, e o muito do que o geco funciona para eles, é porque eles são um time de muita execução. Então você vai ver os caras fazendo uma execução, pelo menos de 12 rounds do ataque, tirando o pisto ali, e vão fazer seis execuções. Então isso é um estilo que funciona muito para o geco. Para o nosso time, a gente já sentiu que não gostaria de limitar nosso jogo tanto às execuções. Mas, como os caras tinham execuções muito bem coordenadas, muito bem planejadas, funcionam para eles. Então não significa que, por causa de um boneco, que a gente não tem a nossa composição, que o nosso jogo fica melhor ou pior. Porque tem outros times que jogam de geco e não conseguem adaptar o jogo. Então não vai muito da ideia do que o time tem para o jogo. A nossa ideia não era ter um jogo parecido com o André Tives, não funcionou para a gente, mas também poderia não ter funcionado para eles. E assim funciona. Chegamos até ali, né? A gente já se planificou, íamos jogar contra Cladonin, o Iclu, o Peu falou um pouco disso, falou um pouco disso, que tipo, a gente não conseguiu encaixar o que estávamos treinando no campo. Beleza. Agora, o que que deu certo contra a Sentinas e contra a G2, que a gente conseguiu macetar o cara? O que que vocês acham que funcionou assim? Porque eu acho que a gente realmente entrou para o jogo, tá ligado? Tipo, entramos muito bem, muito ligado, porque a gente treinou, conseguimos voltar em prática pela primeira vez. Cara, a maior diferença que eu senti assim foi que Cladonin e Cru foram jogos que a gente foi ao céu, tipo assim, sabe o ditado que dizia nem tanto céu nem tanto a terra? Contra Cladonin, a gente, tipo, estava muito sem energia, a gente não conseguiu dar o switch dos treinamentos para o campeonato, parecia que era uma partida de treino, a gente estava vibrando, a gente não estava sentindo a energia do jogo ali. E contra a Cru, foi o oposto, a gente estava gritando demais, talvez isso atrapalhou um pouco mais. Um pouco mais, acho que contra a Saints foi quando a gente conseguiu ter esse balanço mais entre, mano, a gente precisa entrar hypado para jogar, mas também a gente não precisa entrar muito gritando, muito nervoso, né? Porque atrapalha um pouco o nosso jogo, que é um jogo um pouco mais pensado. Acho que essa foi a morte... Esse que acabou no saco? Para dar a Saints mais para os outros. Tá dando caminhão do leite ali, velho? Contra a Cladonin, a gente realmente sentiu que a gente estava muito bordo no jogo. Nossa, tá bom, tá bom, tá bom. E rolou várias conversas para corrigir isso. Então, por isso que eu falo que foi um jogo atrás do outro, a gente tentando arrumar o na segunda... Você continua se aprendendo, né? É. E aí contra a Cru, a gente entrou com muito hype, mas mesmo assim teve método deles de fazer... de algumas coisas que eles fizeram ali que foi quebrando a gente, a gente não conseguiu aplicar 100% do jogo do treino ali. E ainda assim, a gente tinha corrigido a postura do jogo anterior. E eu acho que contra a Saints a gente achou um balanço entre a nossa parte tática, a nossa vontade. E aí a gente, beleza, viu que isso dava certo para repetir contra a G2, né? Tipo, a gente falou, não, isso aí deu certo, plano de jogo, vamos fazer exatamente a mesma coisa, e a gente jogou muito bem contra a G2 também. É, ganhamos. Também eu achava, né, que esse jogo contra a G2 foi muito estranho também. Botaram um óbito da vibe no fãs de DCK. Porque os caras, tipo, estavam com muita pressão de fazer round contra nós. Nós tínhamos que ganhar, como sempre, uma pressão de sempre. E, mas, realmente, você sentiu muita pressão para entrar para o playoff? Eu acho que foi suave para o nosso time, por isso que também jogávamos bem contra a G2, porque entraram com a cabeça para a game, entendeu? É, eles tinham que vencer. É, eles tinham que vencer. Eu senti que a G2 estava estranha, a G2 parecia que estava só lutando para fazer round. É, isso mesmo. Eles não estavam desempenhando a mesma coisa, exatamente. É, e aí chega o fatídico dia, a tristeza. O nosso grande jogo contra a Handric Thieves, primeiro jogo de eliminação. Cara, eu começo, tá? Realmente, mano, primeiro, os caras estavam jogando muito bem. Não tem que tirar meio de todos os caras, tá ligado? E a gente, o primeiro mapa foi muito brigado, né? Nos anos abaixo, brigamos pra caralho. Só que, mano, tipo, estávamos tomando muita, que que era, decisão errada, né? Eu senti que a gente estava muito desincronizado com o que a gente tinha que fazer. Acho que a gente tinha uma ideia, o exemplo, a gente tinha uma ideia onde a gente ia finalizar o round, só que, tipo assim, o nosso time não estava preparado pra aquela situação. Sim, sim. Também, pelo menos eu vivenciam muita coisa que no treino não tinha acontecido também. Tipo, eles tinham uma composição muito particular. A gente não tinha jogado contra Fade. Eu nunca jogava contra Fade e Gecko nesse mapa. E, tipo, a gente estava tomando spots que nem conseguíamos ver, nem ouvir, tá ligado? Foi um spot muito alto, que a gente tomou várias vezes, balas pelas mãos, enfim. Realmente foi muito bem do cara, porque elas entenderam muito bem como se desempenharam nessa Bind. Tem de Gecko na Bind que eles são favoritos. Depois chegou, o que que foi? Todos os tipos jogaram com essa comp várias vezes. É, mas acho que eles nunca jogaram contra. Eu acho que é bom falar também que, tipo, sabíamos que a composição que a gente tinha não era a última, né? É uma composição que a gente queria tocar. A gente estava conversando sobre essa competência há dois meses, né? É, estava conversando há muito tempo. Só que, de novo, guys, a gente não teve um tempo assim como para aprofundar muito na coisa, entendeu? Então, a gente entende as falhas que tivemos, só que não dava tempo, né? E eles avançaram muito bem. Eu senti que eles fizeram uma antitática muito boa. E nem foi jogo jogado, foi 13 e 6. E foi difícil. Eu senti que vários rounds foram como um caralho, mano. Eu não acho que foi problema da CUP, mas... Você teve o antieco nosso, que o cara me filtrou mesmo e matou o helado. Ele falou, cara, tem um antitático mesmo. Teve o não sei o que você quer adicionar, que era muito forte, foi muito difícil de parar. Então, tudo é bom, não tem o que fazer. Realmente, não tem o que fazer. E era um fôlego só pique ainda, né? Foi, foi. A gente colheu esse por quê? Porque estávamos muito confiante. Foi, sim. Estavamos com confiança pra caralho, só que não andou pra frente, né? A gente quer falar mais alguma coisa disso aí? Eu acho que o jogo contra a Bayern, da Bayern contra os caras, eu, tipo... Quando eu falei com os moleques, antes de começar o jogo, que eu sentia que... Até o Carlos falou pra mim, Dodo, se a gente ganhar a besta, a gente vai ser campeão. Eu falei, eu acho que vai. Porque quando eu vi a voz, quando a gente estava fazendo a preparação do jogo contra eles, a gente assistindo, eu vi que nitidamente eles eram melhores, tipo, o time mais inteligente, taxicamente, do que assistindo os outros time que a gente tinha enfrentado antes, né? Inclusive, G2, NRG, todos esses. Sim, não foi para lá. Tinha que eles estavam muito mais preparados e muito mais coesos com a ideia deles, né? Eu acho que, por exemplo, na Bind, eu acho que... A gente começou ganhando, a gente ganhou os dois pistas do jogo. 3x0. A gente abriu 3x0, só que nesse primeiro round armado, que a gente... Tipo, no segundo round armado, que a gente foi entrar no bombe, a gente estava... A gente estava desincronizado, tomamos um round, aí a gente estava com pouco dinheiro, quebramos a nossa economia, e depois tomamos bola de neve de ultimate dos caras. E os caras combinaram muito bem esses up de ultimate deles. A gente foi fundo, o cara fez a meleca da fade ult do brim, a gente foi entrar meio a raise no basso com a gente, a gente foi fazer um coso gay que botou a gente, então foi um jogo bem difícil. Com isso, os caras tinham muita microplay, então é... Foi muito difícil mesmo, é. Foi uma situação que a gente não tinha vivido ainda, então acho que um pouco de demérito nosso, acho que a gente, tipo, vacilhou alguns momentos que não deveriam ter vacilhado, exemplo desse quarto round do jogo, que atrapalhou um pouco nós, mas também muito merece eles estar bem encaixadinho com a composição. É, para o campeão, né, cara? Tipo, não tem muito o que falar. Os caras ganharam, tudo, saíram do primeiro seed da América, e é muito mérito, mano, porque, tipo, nosso primeiro jogo também foi contra os campeões. É difícil, mano, vai acontecer, faz parte do jogo. Bom, futuro, o que a gente vai fazer agora? O que vai ser a reação do time, o planejamento e tudo isso? Cara, eu acho que primeiro a gente tem que planejar a forma que a gente quer jogar para o próximo split. Eu acho que a gente teve que fazer muitas adaptações do Madrid para cá, alguma coisa a gente teve que, acho que a gente teve um passo para trás em alguns momentos, uma coisa que a gente pensava para adaptar um pouco mais fácil. Eu acho que esse tempo a gente tem para corrigir essas coisas e tentar deixar o nosso jogo mais coiso e mais consistente, assim. Sinto que, acho que essa é a principal mudança que a gente tem que ter dentro do servidor. Sobre o futuro, a gente tem algumas opções que podem acontecer em relação ao time. A gente apresentou isso para a loja, a loja vai ter a melhor decisão possível. Para a galera que não entende, mano, o funcionamento no futebol, a gente é, tipo, eu e eu somos poucos, a gente apresenta algumas melhorias que podem ser feitas, tanto, talvez, estruturalmente, que pode ser dentro dos jogadores, coisas que a loja consegue entregar para a gente. E a partir daí, eles tomam a melhor decisão possível. Tem pessoas muito competentes lá do lado deles, e eu tenho certeza que eles vão tomar a melhor decisão possível. Da minha parte, acho que essa é a visão que eu tenho. Eita! Pô, acho que é isso. Ele resumeu bem. A gente está fazendo um trabalho agora de coletar informação sobre o que funcionou, o que deu errado, o que a gente pode melhorar, a percepção de todo mundo sobre isso. Entregamos algumas opções para a loja em cima disso. Ainda está rolando essa coleta de feedbacks, enquanto a gente está gravando esse vídeo. E é isso. A gente passou as melhores opções possíveis que a gente pensava para solucionar os problemas. E cabe a Laude agora tomar as decisões de uma forma que seja melhor, de forma competitiva. Caralho! É isso, tropa. Espero que tenha tirado muitas dúvidas da cabeça de vocês. Quero que vocês entendam também que todas as decisões que a gente toma, todas as decisões que a Laude toma também, são todas em posse de ganhar, tá ligado? A gente faz tudo porque queremos ganhar. Queremos de novo levantar essa taza, queremos estar felizes, queremos dar para vocês uma vitória. Então, a gente tenta muito, estamos tentando pra caralho que dê certo. Estamos tentando muito que dê certo. E vamos fazer todos os meios necessários para que isso aconteça. Então, espero que tenham curtido o vídeo. Não sei, dá like, se suscribe, siga nos nas redes sociais. E espero que tenha atravesado muitas dúvidas. Cheio de beijos para vocês. Tchau, 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 tchau. E aí, Coreia? Habla comigo. É. Cara, é complicado que eu posso estar sendo um cuzão. Mas eu acho esse papo de não ter tempo para poder mudar não desce muito para mim, ticha. Tipo assim, eu entendo que às vezes não é o estilo de jogo deles e tudo mais. Mas tipo, se você tem um estilo de jogo que você está jogando, jogando, jogando e não está dando certo, por que você não vai se propor a mudar, saca? Sim. Eu concordo. Tipo, eu entendo que às vezes demora muito tempo, que é difícil, igual o STK falou ali. Pô, teria que ir o Kawan mudar para o Gecko e aí demoraria tempo. Mereza, vai levar tempo. Mas será que não vale tentar, mano? Porque a gente está, tipo... A gente está com a mesma coisa e está dando errado. Quanto tempo vai levar para isso dar certo? É, um mês e meio, dois meses. Não tem tanto tempo, geralmente, assim, né? Isso. Talvez eu esteja sendo um bundão. Tipo, não estou vivenciando o dia a dia dos caras. Posso estar dando opinião nada a ver? Posso. Mas eu ainda acho que o time tinha que mudar. Não precisa mudar player, igual o STK falou, o Peu falou ali. Às vezes são mudanças estruturais, infraestrutura, sei lá, rotina. Qualquer coisa, né? Pode ser óbvio. Assim, o que eu senti nesse final de vídeo, eu senti que eles meio que jogaram uma responsa para a org. Eles falaram, mano, a gente apresentou que tem que melhorar e se a Laude quiser, a Laude vai fazer, mas é pensando no competitivo. Eu senti muito disso, tá ligado? Que eles jogaram um pouco da culpa. Não culpa, mas jogaram um pouco do tipo, ó, agora a pica está com a org. A gente já apresentou o que a gente quer. Se a org fizer, talvez dê certo. Se a org não fizer, talvez não dê certo. Se a org não fizer, talvez 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 não fizer